Por ocasião da celebração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que assinalou a 3 de dezembro, a Associação de Combate à Pobreza e Ajuda à Pessoa com Deficiência vai organizar uma marça que terá lugar no dia 8 do mês em curso. O evento terá início às 7 horas na estátua Eduardo Mulhane e vai terminar no Jardim Tunduro, na baixa da cidade de Maputo. Vários eventos com destaque para a poesia, música e feira de saúde. Vai marcar a comemoração desta data.